Gosto que online é sucesso Você pode crer em reais Não se linda Você vai vencer Através na fé Se a vitória parece difícil alcançar Tenho certeza que é seu coração conquistar Fique firme na fé Deus te fará invencível Com merecendo o fim Se quiser saber sobre o seu futuro Serás um vencedor Se você me ouvir Me entregar sua vida Eu te conduzirei Não se linda Você vai vencer Através na fé Se a vitória parece difícil alcançar Tenho certeza que é seu coração conquistar Fique firme na fé Deus te fará invencível Como é sempre assim Eu me entrego aqui Estou contigo Sou teu amigo E não há mais solidão Não se desocupre Não se desocupre Como amanhã Segure firme meu mal Sua vitória parece difícil alcançar A vitória parece difícil alcançar Se a vitória parece difícil alcançar Música Bruna Melo, parabéns Bruna, seu CD, você, muito linda, um abraço ao seu pai também, que é uma pessoa muito especial, que eu gosto muito.